A Secretaria de Segurança Pública fez hoje uma revista em dois centros socioeducativos aqui da capital. Foi depois do Ministério Público ter recebido denúncias de que pessoas entravam nesses lugares livremente com armas e drogas. A visita aconteceu em dois centros socioeducativos. Aqui no Dagmar Feitosa, os policiais civis e os agentes da tropa de choque chegaram por volta das 6 da manhã. A ação foi coordenada pela Secretaria Especial de Operações da SSP. O objetivo era encontrar objetos proibidos como armas e drogas. A pedido do Ministério Público, através da promotoria de execução, o juiz da Vara de Infância e Juventude Criminal Bismarck Leites pediu a ordem judicial no dia 26 de novembro. A visita causou surpresa à Secretaria de Direitos Humanos. Isto não é um presídio. É claro que nós temos um rigoroso trabalho no sentido de evitar a entrada de substâncias entorpecentes, até porque 100% dos adolescentes fazem uso. Durante o cumprimento da ordem judicial, foram inspecionados armários e alojamentos dos internos. Não foram encontrados objetos, melhor ainda, não foram encontrados objetos proibidos, nem celulares, nem drogas, nem armas, nada disso foi encontrado. Algumas imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram pichações nas paredes que incitam a violência contra os policiais militares. A delegacia especializada em apuração de atos infracionais também deu apoio. Hoje, o Dagmar Feitosa tem 40 internos menores infratores com idade entre 12 e 17 anos. A visita surpresa terminou ainda pela manhã. Em Nova Olinda do Norte, três pessoas foram presas suspeitas de tráfico de drogas. Para a surpresa da polícia, o trio cultivava até maconha. Joemerson Rodrigues Freitas, Marcelo Guimarães Leite e Jamerson Rodrigues Oliveira foram presos pela Polícia Militar em casa, depois de denúncia anônima de que eles vendiam drogas no local. Fizeram a denúncia 190, a gente veio até o local aqui, a residência, e realmente foi detectado, né, o cidadão plantando maconha dentro de casa. Ao chegar na residência, os pés de maconha estavam plantados ao lado de um pé de tomate para camuflar o cultivo da droga. O trio já tem várias passagens pela polícia. Eles foram levados até o 47º DIP e vão responder por tráfico de drogas e formação de quadrilha. Os pés de maconha foram queimados. O Amazonas está em situação de emergência devido ao risco de surto de dengue, febre chikungunha e zika vírus. Uma série de orientações começou a ser feita à população. Nesta farmácia, a venda de repelentes aumentou 60%. Grávidas e mães são as que mais compram. E os infantis já terminaram, né? Já, já teve o término. Ontem mesmo, mas a gente já fez a compra. O Amazonas está em situação de emergência devido a um possível surto de dengue. Febre chikungunha e zika vírus também preocupam. Os casos de microcefalia em bebês recém-nascidos ocorridos no país estão relacionados ao vírus. Na capital, nós temos hoje contabilizado 36 casos de suspeita clínica de zika vírus entre homens, mulheres e crianças. Temos os já descartados por laboratório 11 casos desses 36 e dois foram descartados em função da clínica realmente não ser compatível com a suspeita clínica. Pois é, mas existem alguns boatos que se espalharam pelas redes sociais na internet e que deixam a população ainda mais apreensiva. Uma das conversas mais populares é de que a doença seria causada por um lote vencido de vacina contra a rubeula que teria sido aplicada em gestantes no Nordeste. A Fundação Oswaldo Cruz, que realiza os testes de zika vírus aqui no estado, nega todos esses boatos. As pessoas têm que tomar muito cuidado com o que está circulando na internet. Não existe nenhuma associação entre os casos de microcefalia e vacina para a tétano e vacina para a rubeula. Inclusive, a vacina para a rubeula não é administrada em gestante. A Vilcruz também afirma que existem métodos para combater o mosquito. Nós temos trabalhado com uma metodologia de dispersão de inseticida pelo próprio mosquito, onde ele leva para outros criadores e assim mata as larvas que eles possam estar crescendo. O que nós temos observado é que os resultados são bastante promissores, chegando a quase 90% de redução do número de vetores. Aqui no Brasil já foram registrados 2.401 casos de microcefalia em relação ao zika vírus e 29 mortes. Por causa do alto índice, o Ministério da Saúde elaborou um protocolo de emergência com diretrizes e técnicas para profissionais da saúde e de vigilância. Aqui no Amazonas, apenas um caso de zika foi confirmado e nenhum de microcefalia em relação ao vírus. Mas mesmo assim, os órgãos da saúde estão preocupados. Aqui na zona sul da cidade, é um dos locais onde mais se prolifera o mosquito. E claro, como todos já sabem, a melhor maneira de se prevenir é fazendo a preservação do ambiente. No entanto, quando a gente chega aqui, a gente vê isso. Lixo e muita água parada. Um local propício para a proliferação da doença. Uma campanha nacional mostra a evolução do mosquito e quais as ações para o combate. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Morador do bairro Petrópolis há 20 anos, seu Manuel faz a parte dele. Aqui nesse rigo sempre eu boto água quente, né, para matar alguma coisa, algum vírus que tem por aí. Seu Francisco também faz o que pode. Faço aquela facina geral, garrafa, eu procuro sempre manter elas com a boca para baixo, entendeu? E assim a gente procura evitar os bichos. Uma força-tarefa vai ser realizada no fim de semana pela Secretaria Municipal de Saúde para diminuir o índice de infestação do Aedes aegypti, tão pequeno, mas que tem causado um grande mal. E é sobre o zika vírus que nós vamos voltar a conversar agora ao vivo com a repórter Laila Pereira, porque nunca é demais falar de prevenção, não é, Laila? Está todo mundo muito preocupado, não é isso? É isso sim, Marcela. Até porque aumentou o número de casos suspeitos. Mas para evitar isso, a Secretaria Municipal de Saúde vai estar intensificando as ações para combater o Aedes aegypti. Quem vai falar mais sobre isso para a gente é o Jair Pinheiro, ele que é a gerente de saúde epidemiológica da CENSA. Jair, fala um pouquinho para a gente como é que vai ser essas ações a partir de agora e que já estão sendo feitas pela Secretaria. Certo. Desde quando essa situação foi declarada como uma situação de emergência no país e aqui pelo prefeito de Manaus, também no nosso município, a Secretaria Municipal de Saúde já vem desenvolvendo uma série de ações voltadas para a gente reduzir principalmente a infestação do mosquito na cidade e também organizar o serviço de saúde, capacitar os profissionais para que a gente também possa dar conta das ações de vigilância dos casos suspeitos, assim como também de assistência às pessoas possivelmente afetadas. Sábado tem campanha? Sábado tem o lançamento do principal eixo de enfrentamento dessa situação em Manaus, que é o nosso eixo de mobilização social. Então a gente vai fazer uma grande mobilização no município de Manaus, que vai envolver mais de 5 mil pessoas, entre servidores de saúde, parceiros, voluntários. Vão estar espalhados em mais de 100 pontos na capital, nesses pontos selecionados estrategicamente como de maior risco. Vão estar fazendo, as principais mobilizações vão se dar na bola do produtor, em frente ao semáforo do shopping Samaúma, na bola do Eldorado, no posto 700, no mini-shop da Compensa. A gente vai estar na principal concentração nesses pontos e espalhado nas áreas mais periféricas de Manaus, os profissionais vão estar fazendo mobilização das pessoas para que convencê-las de que é importante elas participarem no combate ao mosquito. Ok, obrigada pelas informações. E Marcela, o dono de imóvel que facilitar o criadouro do Aedes aegypti pode ser multado até 33 mil reais. E olha, além da multa, o melhor é não prevenir, é prevenir e evitar a proliferação do Aedes aegypti. Volto com você no estúdio. Com certeza, Laila. Laila Pereira ao vivo, aqui da Zona Centro-Sul. E a gente vai a outro ponto da cidade, ao vivo também, onde está o Diego Cativos, lá na Zona Leste. Agora, para falar de coisa boa, para falar de promoções, não é isso? Já começa a movimentação aí na Zona Leste das compras de Natal. Diego, boa noite. Boa noite, Marcela. Olha, a movimentação por aqui está tranquila. E olha que esse é um dos maiores shoppings da Zona Leste. São 65 lojas e por aqui passam diariamente 20 mil pessoas. Mas a expectativa é que esse número aumente por conta do Natal e do Réveillon. E olha, o shopping está estendendo o horário e atraindo os públicos por conta das promoções. Olha, uma pesquisa feita pela Fê Comércio mostra que o consumidor manauense pretende gastar em até 416 reais com as compras de fim de ano, mas a maioria dos entrevistados ainda não sabe o que comprar. Olha, segundo a CDL, Câmara de Dirigentes Logistas, mostra que a expectativa deles é que as compras de fim de ano aumente o comércio em até 5% em relação ao ano passado. Então vamos esperar o público receber aí o 13º no dia 20 de dezembro. Então é isso, Marcela. Volto com você no estúdio. Obrigada. Esse foi o Diego Cativo ao vivo de um shopping na Zona Leste aqui da capital. E pescadores do Estado precisam procurar a colônia de pescadores ou associações da sua região para se recadastrar. Quem não fizer isso corre o risco de perder o seguro defeso. No terminal de Manaus, uma fila de barcos. A maioria vem do interior com toneladas de peixe. A atividade emprega gente como este pescador, que depende do seguro defeso. O seguro defeso separa 4 meses no momento que o peixe está se reproduzindo. Então é preciso para que a gente possa sempre estar recompondo os estoques do peixe no Estado do Amazonas. O seguro defeso é uma espécie de seguro desemprego pago aos pescadores quando a pesca é proibida para a reprodução dos peixes. O pagamento havia sido suspenso, mas o governo federal voltou atrás. Apesar disso, o cadastramento não foi suspenso. Todos os pescadores do Amazonas terão de comparecer nas sedes das associações e também das colônias de pescadores para atualizar os dados. Estamos utilizando os meios de comunicações que tem no interior para comunicar aos pescadores a procurar suas colônias. Munido da sua carteira de pescador, RGP dele, munido da sua identidade, pedimos que esse documento, a exigência do INSS, tem que ser legível. A atribuição do pagamento foi repassada para o INSS. 100 mil pescadores do Amazonas devem ter direito ao benefício. Se a gente tiver todo esse cerca de 100 mil requerimentos em estoque, a nossa ideia é de 30 a 40 dias a gente processar. Assim que o recadastro for concluído, o pagamento começa a ser feito, que deve acontecer até o fim de janeiro. Por hoje é só. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. E tem também o nosso número do WhatsApp que está aqui na sua tela. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã às 18h15. Até lá! Legenda Adriana Zanotto